E fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal Matheus Games e dessa versão só trazendo pra vocês mais um vídeo de Brawl Stars Eu tô aqui jogando com o Lucas, fala aí Lucas Oi Max Fala um pouquinho mais alto aí Tá gente, vamo lá Vamos lá Matheus, eu já vou pegar o cubinho Beleza, já tô pegando as caixas aqui Galera, galera Matheus Morri, morri, morri galera Sai daí, sai daí Boa, depois Boa, boa Matheus Oi A gente perdeu Vamos Tá, vamo Vamo Fute Brawl, vamo Fute Brawl Galera Fute Brawl, vou de alto Vamo lá galera Eu vou mudar de S Eu vou ir com Cara, eu acho que eu fui Você acha que eu vou ir com qual Brawl Vai de Jess Oi Vai de Jess Vai de Jess Morri Morri Já Você tá com a bola, vai Eita, galera Pulepido errado Errado Ah, morri Véi Eita, galera Pulepido É, morri Matheus, fala alguma coisa Por favor Eu tô falando Me ajuda Matheus Matheus Morri Tem 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 Ih, galera Fica Boa Vamos lá Galera Sobe Fua Eita Ah, é o Colt Tem Mais um gol meu O que que é Boa Matheus Hehe Boy Galera Galera Vou sugerir uma coisa pra vocês É Quando Eu vou sugerir Não, pera Vou sugerir uma coisa pra galera Quando o Sprout Ele lançar Você tá treinando, mano Não Quando eles O Sprout Quer dizer Galera Vai economizando caixa Quando o Sprout lançar Vocês Conseguirem ele Ok Pode ser Mas vamos Melhor O melhor do Pão Eita E Fechei Ó Ah Vai Olha Vala 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 Eu vou colocar aqui, ó, meu Deus. Matei. Matei ali. Ele vai ganhar. Nossa, errei. Nossa, mano. Tô com quase. Tô com quase. Tô com quase. Tô com quase. Quase morrendo. Vai lá, Mateus. Ai, morri, morri, morri. Morri. Eita. Morri. Perdemos. Perdemos nada. Quem pegou tudo, ele... Ei! Não vou nada. Eu sou um teste. Vai, você matou. Boa. Você morreu? Ah, não. Eu sou matou. Cara, eu não sei o que eu tenho aqui. Ah, mano, quem tu sei, eu? Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Morri. Não, 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 não. Tomei a culpa, tomei a culpa. Mata, mata a culpa, mata a culpa. Tô lá. Mata, tomei a culpa. E como é que é um jogo primitivo? Parece de barna Não sou por que o mesmo me matou Primo! Primo! Gente, a gente não pode deixar eles banharem. Mano, vocês tem que me ajudar aqui também. Eu matei os dois, mano. Oi? Eu matei os dois, vamos lá. Você? Não, mano. Eu nem, mano. A gente fica perdendo. Ah, galera, e comenta aí se vocês gostaram do vídeo. Nossa, eu queria ir ao primo, velho. Vamos ir ao primo nas dois, mano? Não tem como. Vamos ir ao primo nas dois, tá? Ah, não pode, velho. Eu vou desculpar. É, gente, tá difícil. Vamos lá. Mas o mapa parece que é bom. Mas o mapa parece que é bom. Mas o mapa é que a gente tá jogando, hein, mano? Roubo. Vai. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Ai, não pode nada. vai passar. Tô. Mat, a gente fica aqui na esquerda e deixa o outro novo pula... Fica aí. Eita, eu já estou nascendo. Morri. Ajuda. Eu estou com o seu filmando e a mamãe jogando. Eu vou pular lá. Matheus, morri. Fica você na defesa, por favor. A gente ganhou. Eu matei. A gente ganhou? Aham. Boa! Eu destruí o cofre. Foi? Eu destruí o cofre. O cofre. Matou pra caramba. Eu vou ter que abrir aqui uma caixa. Não, Lepo. Guarda. Guarda a caixa. Pera, eu estou abrindo caixa aqui. Fechei pra lá. Muito bom. Eu pensei que eu ia ganhar. Vamos lá, calcinha. Ah, eu vou ter que usar esse bichinho, velho. Não, não, galera. Não, não, não. Não, não. Vamos lá, galera. Tipo, se entra no jogo e já é um. Eita, mano. Ok. Peraí. Eu estou passando, eu estou passando. Olha lá, velho. Os robôzinhos, né? Ai, gente. É a gente contra os robôzinhos, velho. É, a gente tem que defender o cofre. A gente tem que defender o cofre. Cara, eu vou achar que eles estão mais para cima. Olha, deixa eu ver. Onde é que estamos? Olha lá. Matei, matei. Vou lá. Olha lá. Olha lá, velho. Dois. Nossa, vê aí. Nossa, essa caixinha. Será que tem essa caixinha? Me ajuda aqui. Nossa, boa. Tá lá. Ok. Galera, mano. Massa e caixinha. Galera, eu tive que usar a ult, né? Porque você sabe. Tá lá. Mano, eu vou te ajudar. Pega o robô chegando. Fica aí. Fica aí, Leporati. Leporati. Fica aí. Tô com muito boca. Olha lá. Ele tá me encantado. Não, mano. Vai morrer. Tá difícil, velho. Tem que ficar ali na... Nossa, velho. Prontinho. Fica aí, mano. Mano, a gente tem que matar o... Eu vou matar o robô. Vou morrer. Vou matar o robô e o cantão. Aí você dá uma graça. Para... Isso. Mate. Matou. Agora eu já tô morrendo aqui, né? Padei. Ai, eu vou matar. Tá aqui. Mamãe, vai comer, mamãe. Tem um ali, ó. Tem um ali, ó. Morri, mano. Mas morreram, velho. Não, não está vivo aqui. Não, está vivo aqui. Tem um cara ali. Chegando. Vamos ver o robô chegando ali. Passa por um lugar. E a gente vai ter ele. Eu tenho você. Eu tenho um outro mega robô. E aí, eu vou matar ele. Como é que é isso? Morri Gente, mata aí Matheus, você perdeu Deparate Ele vai perder Ah, perdemos Morri velho, perdemos Ah, 3 minutos de 29 Eu vou ganhar bastante café Gente Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Falou, fui, tchau Já vou encerrar o vídeo aqui Tchau